Era exatamente 15 de junho de 2021, 8 horas da noite, quando eu, Diego Ramírez, decidi completar o FUN7 do Nintendo Wii U. Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o Wii U Colecionador. E no vídeo de hoje, é claro, eu vou estar falando para vocês que sim, eu decidi completar o FUN7 do Nintendo Wii U. E ao longo do vídeo eu vou falar para vocês quanto que aproximadamente eu vou gastar, quantos jogos tem, quanto tempo eu vou demorar e por que eu estou entrando nessa presepada. Colecionador, por que você quer completar o FUN7 do Nintendo Wii U? Você está ficando doido, você coleciona a Mega Drive? Eu tenho problema, pai! O Nintendo Wii U é um dos consoles que eu mais gosto da minha coleção. No meu ponto de vista, ele é quase que um console que perfeito, né? Ele tem a retrocompatibilidade com o Nintendo Wii, que a biblioteca do Nintendo Wii é extremamente gigantesca. Os jogos de Nintendo Wii e jogos de Wii U, eles são jogos que tem um multiplayer local. E isso proporciona uma alegria muito boa, porque eu sempre fiz eventos aqui em casa, não na pandemia, né? E esses eventos, a gente utilizou esses dois consoles para proporcionar alegrias. E cara, eu só tenho emoção forte, eu só tenho felicidade relacionada a esse videogame. Mas falando do problema, por que eu quero entrar nesse problema? Porque é um dos consoles que eu mais gosto, né? Enfim, quanto que você pretende gastar e quanto tempo você vai demorar para conseguir completar esse FUN7? Antes de eu mostrar para vocês, de eu falar quanto que eu vou gastar para completar, eu vou mostrar para vocês os jogos que eu tenho, né? Vamos começar aqui com o jogo mais simples de todos, né? Que é o FIFA 13, né? FIFA, para todos os consoles, é R$5 na feira do rolo, menos para o Wii U, né? A gente tem aqui o Just Dance 2014. Na sequência, a gente tem o Zumbi U, que eu paguei em um evento lá em Vindamanhangaba lá. Um abraço para o Alexandre Bastos aí. Paguei 20 conto nesse Zumbi U funcionando. Nintendo Land, que veio no console, né? E o jogo também que eu comprei junto com o console, que foi o New Super Mario Bros. Eu tinha o New Super Mario Bros, a versão do Luigi, mas eu achei tão horrível, tão zoado aquele jogo, que eu vendi ele. Eu paguei R$120, na época eu vendi ele por R$80, só de raiva, né? E aqui a gente tem 5 jogos, né? E o jogo mais caro da minha coleção do Wii U, que foi o Mario Maker. Eu paguei R$300, na febre do rato. Como eu já disse em alguns vídeos, eu assisti todos os vídeos do Mario Maker. De janeiro até setembro, que foi o lançamento dele. Eu assisti todos aí. Uma semana antes do lançamento, já não dava para assistir mais, porque todo mundo lançava vídeo. E é um jogo simplesmente fantástico. Foi um... acho que foi o primeiro jogo que eu paguei R$300, e o último, se Deus quiser. Mas, enfim, o que que... desses seis jogos, ainda tem o sétimo jogo, que foi esse aqui, que eu fui na Feira do Rolo. Eu comprei esse aqui, esse microfone aqui. Como é que é? Swing Party. Paguei R$50, no chão da Feira do Rolo. Olha que maravilha, mano. E aí você abre ele aqui, ó. Ele tem um joguinho original, lacrado. E ainda vem com microfone, pai. Olha que brincadeira gostosa. Vem com microfone, né? Colecionador, então quer dizer que você comprou um microfone, um joguinho lacrado, e você já tá achando que você já tá na capacidade de completar o full set do Nintendo Wii U. Olha que delícia, pai, ó. Microfone do Nintendo Wii U funcionando, ó. Isso é melhor que uma virgem, pai. Isso é doido. Então, temos aqui sete jogos, tá? E qual que é a nossa missão? Eu pretendo, eu pretendo gastar 15 mil reais para completar o full set do Wii U no período de 10 anos. Por que o colecionador 10 anos? Porque eu não tenho 15 mil reais agora, pai. Eu também não tô louco, né? Então por que eu determinei 10 anos? Porque eu quero pegar na oportunidade. Vai ter jogo, né? O Wii U, ele, recentemente, ele está com os preços muito bons. Você acha jogos como Mario Kart, né? A 80 reais. Eu acho que 80 reais não é um preço caro, né? Mas pra quem quer completar um full set, é... É pancada. Vai ter jogo que eu vou encontrar aí, como esse aqui. Nós encontramos ele a 30 reais, 40 ou 50 reais. E a gente vai encontrar preços assim e vai encontrar preço de 1.500 reais em apenas um jogo, né? Eu quero me aventurar numa oportunidade, né? Não tô falando que eu vou achar tudo isso aqui na Feira do Olo. Mas esse é um desafio que eu lancei pra mim mesmo de querer completar o full set do Wii U, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir. São 10 anos a partir de agora. E caras, eu não vou completar isso sozinho. Eu não vou fazer isso feito sozinho. Eu conto também com a ajuda de vocês. Tá vendo toda essa coleção de Mega Drive aqui atrás de mim? Essa coleção, eu não consegui ela sozinho, né? Claro, né? Eu comprei muita coisa, né? Mas muita coisa também eu usei da malandragem da minha influência também, né? Porque eu sou youtuber. E aí, eu consegui fazer amizades. Eu conheci outros vendedores. E os vendedores fizeram desconto no frete. Alguns eu fui buscar. Ganhei outros de brinde. Então, agora que muitas pessoas sabem que eu estou na missão de completar o full set, né? Eu pretendo comprar alguns lotinhos de jogos, mas no precinho, pai. Naquele precinho que é melhor que a virgem, mano. Eu quero comprar, assim. Achar uma oportunidade. Encontrar. Não tenho pressa pra comprar, pai. Pode ficar tranquilo. Se você tem, o outro também tem. O Wii U não é raro. Quantos jogos tem no full set? Você vê. Eu comecei esse vídeo. Comecei com esse desafio pra mim mesmo. Eu nem sei onde eu vou parar, pai. Aí, eu fico imaginando eu daqui a 10 anos falando assim. Caralho, borracha. Me lembro como se fosse hoje. Eu nem sabia pra onde eu tava, pra onde eu ia. Como será que eu tô hoje? É, pai. Daqui a 10 anos, quem sabe, as coisas mudam. Pode ser que daqui a 10 anos eu não tenha nem mais a minha coleção de mega. Eu nem seja mais colecionador. Mas, vamos viver essa aventura. Vamos se aventurar. E o que eu pretendo? Eu pretendo comprar uns joguinhos baratos. Começar pelos baratos. Comprar uns joguinhos de lote. Comprar em lote. Adquirir uma coleçãozinha básica. E vai chegar a um certo nível na minha coleção. Que eu vou ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro. Então, se eu comprar em lote, e eu pegar algumas oportunidades baratas, eu consigo revender. E com o dinheiro da revenda, investir pra comprar um jogo mais pesado. Né? Colecionador, tudo isso que você tá falando é loucura. Pra que você vai colecionar videogame se já existe destravamento? Bom, muita gente não sabe. Mas videogame... Tem muita gente que olha videogame visando dinheiro. Também é dinheiro. Mas, a gente tem que olhar o lado bom da coisa. No dia que você não quiser mais, você simplesmente vende, pai. Não tem teoria, né? E videogame, ele só traz alegria, né? Em aspas, né? Mas, enfim. Essa é a minha ideia. Queria colecionar. Quantos jogos tem? Só pra recalcular. Algumas pessoas disseram pra mim que são 118 jogos. Eu vi na internet 165, 168, 178. Eu não sei exatamente quantos jogos americanos, tá, gente? Eu vou completar o FUN7 americano do Nintendo Wii U, tá? Por que não o japonês e por que não o mundial? Porque é muita coisa, pai. Eu acho que o americano já vai atender bem. E, é claro, eu vou ter um jogo europeu, exclusivo da Europa. Eu vou ter um jogo japonês, exclusivo do Japão. Porque ao longo desses 10 anos vão aparecer as oportunidades. E eu falo que vai aparecer porque, olha aqui, pai, ó. Apareceu, pai. Ele tá aqui também. Tem coisa aqui que é de lado, outro lado do mundo, mano. Aonde que eu ia ter uma caixinha de som do Mega Drive? Item que não era comercializado, não era vendido em loja. Eu tenho, tá aqui. Então, tem coisas que o futuro nos aguarda. Então, a partir de agora que eu me dei essa oportunidade pra eu querer conquistar, né? Ao período de 10 anos e gastando em média de 15 mil reais. Colecionador, e se você não conseguir? E se ficar muito caro? E se ficar inviável? Bom, se ficar inviável, eu creio que eu tenho que desistir de completar o FUN7. FUN7 e ficar apenas com os jogos que eu tenho, né? Mas é uma missão de vida, uma meta de vida, né? E agora, como eu digo mais uma vez, eu não vou conseguir isso sozinho. Vai ter jogo que as pessoas que estão me assistindo aí, vai ter jogo que a pessoa vai me vender barato, no precinho. Vai ter gente oportunista que vai ver esse vídeo meu, vai querer enfiar a faca em mim assim, ó. E falar, não, eu tenho esse jogo, mano, nesses aí eu já nem dou atenção. Vai ter gente que vai me presentear com jogos de Wii U, vai ter gente que vai cobrar no precinho, ó. Então, a gente vai seguir nessa nova trajetória de Nintendo Wii U, né? Eu espero que dê certo, que Deus abençoe. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nós vamos ao encontro... do mais raro. Uhul! Se você é um maluco igual eu e quer me ajudar a completar o full set americano do Nintendo Wii U, considere-se se tornar um funcionário da Nintendo. Ou então, me ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Chave link na descrição. É isso aí, pai! Daqui a 10 anos nós vamos tudo aplaudir de pé, borracha! Tchau!